Olá pessoal, boa noite. Obrigado por terem vindo. Eu gosto muito de ir às discotecas. Porque quando parar que a discoteca é o único sítio onde nós nos podemos peidar em alta e em bom som que ninguém ouve, não é? Por causa da música. Um gajo pode estar a dançar, vou-me peidar. Nem sequer vais ouvir. Trão, vai embora, deixa lá o cheiro. É fixe isso. A única coisa que eu não gosto nas discotecas é aquela vida, o Eristoff Black. Vocês já viram o Eristoff Black? Aquilo deixa a boca toda preta. Parece que um gajo do Acordi com um choco. É horrível aquilo, a sério. E depois saímos da discoteca e vamos para um táxi. E vão-te reparar que os táxis gostam de ter conversa connosco. Nós entramos, olha, queria ir para o Art Club. Olha para o Art Club, olha, há bocado fui levar uma rapariga ao Art Club. Ela não tinha dinheiro para pagar, nem estávamos sendo as mamas. Olha, ainda cheira à mama. Eu nem sabia que as mamas tinham um cheiro característico. Não sabia, não é? E uma coisa que nós costumamos muito fazer no táxi é tentarmos controlar mentalmente o taxímetro. Nós olhamos, um euro e 60, não há menos. Não há menos. Dois euros e trinta, palhaço. O palhaço do taxista parou no amarelo. Porque eles gostam de fazer isso. E o táxi está caro, não é? As coisas cada vez estão mais caras. Qualquer dia um gajo vai a um supermercado como se fôssemos uma loja de roupa. Só vamos ver, não é? Uma papaya 7 euros fónix. É isto que vai acontecer, a sério. Mas é interessante, os hipermercados. Eu gosto. Porque se passarem na secção dos bolos, há sempre uma gorda à procura de bolicá-los. Tipo, um gajo passa com o carro, tenta-se desviar, dá-lhe controle. Olha, peço desculpa. Porquê? Eu dei-lhe com o carro. Eu não o senti. Ai não, então deixe-me dar outra com mais força. É dizer, ele, ah, está a gozar com a minha cara? Não. Estou a gozar com o corpo todo. É isto, a sério. E depois é as caixas para pagar. Nós vamos pôr uma caixa, mas se tiver uma grávida atrás de nós, ela tem prioridade. Então eu já estou mais ou menos a imaginar, olha, desculpe, eu estou grávida. E? Vais ter um bebê agora, queres ver? Ah, mas eu estou grávida há três meses. Não, tu és a gorda. Primeiro ponto, não é? Saímos de lá, vamos levantar dinheiro. E eu não sei se vocês já repararam nisto. Quando nós vamos levantar dinheiro, ou uma caixa multibanco, e se tiver uma pessoa à nossa frente, e ela tirar o talão do saldo da conta e deixá-lo lá, nós vamos ver. Sete euros, que vergonha. Sete euros. Eu tenho doze. É muito melhor, não é? Eu por acaso sempre fui pobre e um bocado estúpido. Eu quando era pequeno era muito estúpido. Uma vez fui bater à porta de um amigo meu, batilha à porta, e ele na brincadeira disse não está cá ninguém, e eu fui-me embora. Fui-me embora como se nada fosse a sério. Mas quando nós somos crianças costumamos fazer aquelas excursões na primária. Vocês lembram-se daquelas excursões que nós fazíamos na primária, em que as crianças têm que andar todas de mão dada? Mas eles não gostam de andar de mão dada, porque há sempre um gordo que sua das mãos. Um porco. Um porco. Normalmente é aquele gordo que nos corta-matos da escola o gás dá ao máximo. Nos primeiros 30 metros, não é? Ah, bem, não estou para isto. Ele normalmente sangra do nariz, porque nos primeiros 30 metros as mamas vão-lhe bater na cara, não é? Esse rapaz levava muita pancada na escola. E o que é que nós fazemos quando levamos pancada na escola? Vamos chamar o pai. Só que ele tinha um pai anão. Então era mais ou menos do género. Tá, pá, botei-se no meu filho. Tá, filho, vamos embora para casa. Era isto que acontecia, a sério. Eu acho que é chato ele ter um pai anão, porque no dia do pai, ele não lhe podia mandar postais a dizer és o maior pai do mundo. Não é? E aquelas brincadeiras entre pai e filho, de o filho andar às cavalitas do pai, também não existia. Eu acho isso interessante, a sério. Mas eu também não gosto muito do meu pai, porque o meu pai levava-me à porta da escola de carro, metia o braço, atrás do banco, olhava para mim e dizia filho, dá um beijinho ao pai. Pai, eu estou na universidade. O que é que é isso, meu? Ai, meu Deus. Agora está na moda o Facebook, não é? O Facebook é fixe, não é? Eu gosto daqueles posts que as pessoas metem no Facebook. Estou triste. Vou-me ter um gosto. Não vou. O que é que é isso, meu? A sério. E depois aqueles pedidos de amizade, não é? Aceito ao pedido de amizade da junta de freguesia de Santa Cobadão. Não. Eu não quero receber eventos do jogo da malha ao domingo. A sério, meu. Mas isto está a mudar. Agora cada vez há mais crimes e... Há traficantes para tudo agora. Traficantes de droga, traficantes de órgãos. Como é que um traficante de órgãos assalta uma pessoa? Passa o gajo... Escuta, mano. Passa para cá os intestinos. Será que é assim? Eu não sei, sinceramente. E como é que ele vende o material na rua? Passa um gajo... Mas como é que é? Vai um pâncreas. Ou um fígado. Mas tudo o que tem a ver com essas coisas, com os assassinos e crimes... Eu gosto. Eu gosto, a sério. Sabe qual é o pensamento de um assassino? Um assassino olha para uma rapariga e pensa... Vou-te comer. Mentira. Isto é o pensamento normal do homem. Nós pensamos isso. Mas há homens curiosos, a sério. Há homens muito feios. Não quero dizer que eu seja bonito, mas há homens muito feios que a sociedade não lhes pode dar nada. Mas eles podem se vingar da sociedade. Eles podem ser dadores de esperma. Só mesmo para lixar os filhos dos outros, não é? Sou feio, mas os outros também vão ser. Ai, meu Deus. Mas os homens são interessantes. Por exemplo, um homem quando vai ao cinema, ele tem preconceito. Se tiver a sala cheia e tiver um lugar entre meio de dois homens, um gajo fica desconfiado, não é? Fogo, não vou sentar e ter meio de dois homens. Qual é o problema? Senta-te. Eles não te vão obrigar a fazer um ski. Isto não vai acontecer. Mas era giro se acontecer. O gajo sentava-se. Ah, caíste na boca do lobo. Ah. As mulheres costumam dizer muito Ah, se eu fosse violada por homens, sentia-me muito mal. Mas se nós, os homens, fôssemos violados por mulheres, era a melhor coisa do mundo, não é? Vou-te fazer uma mamada. Não faças isso. Não faças isso. Parto-me toda por trás. Eu tenho fios para criar. Pessoal, obrigado. Boa noite. Até à próxima.